Música Oi meninas, eu vim aqui trazer a maquiagem que amanhã eu deixo usar porque ela é chata e eu vou te mostrar, é, foi isso de amor Menina, eu vou mostrar como é a maquiagem, primeiro eu boto a base Música Aí depois eu pego o fogo Música Música Que cor é essa? Preto Música Levante um pouquinho mais a cabeça Música 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 devagar e minha filha que me desce maquiagem não não o que é refrigerante nossa eu posso ficar sem medo o que tá gravando falando ah tá estranho vira assim puxa mais aqui ó lá de lá faça mais um gatinho pra cá que o de lá tá mais não o outro vai ter a cabeça pouquinho assim você puxar isso aí não é só tudo perfeito a foto aqui agora é uma coisa que eu não gosto mas eu vou ter que fazer essa bush você vai passar o que a minha luz fale alto que nem ouvir blush blush lá vai passar o bruxo da cor de minha pele eu não sei passar o bruxo não não passa muito não ficar com a capa e eu não lhe bati ainda hoje nem nem é sair o bruxo bruxo passa batom batom roxo que mamãe comprou hoje é meu seu nada eu vou arrumar batom preto sei lá eu vou ter a cabeça um pouquinho não ninguém ver não tem mais nada já acabou mas queira de cima maquiagem maquiagem mais rápido que eu nem eu faço maquiagem assim rápido desse jeito com esse delineador perfeito aparelho você vai usar pra uma pessoa gostar tá tanta vontade de usar aparelho sabe que meu dente feio veio deformado cadê não tava aí aí sei onde agora a pachada é difícil tira daí de cima levante tem que levantar levante, tá debaixo de você tá não a máscara de tiro sumiu abriu o chão e entrou a ficar sem a máscara de tiro não tô nem peraí já acabou? não eu esqueci de fazer uma coisa não é pra você hein levante a cabeça levante a cabeça não ninguém lhe vê sim, esse vídeo é pra ver o meu canal pro seu pro meu, depois eu faço isso sim, e o outro lado você vai fazer isso, não é? não, porque eu só tô assim mesmo agora eu tô você tá aí borrando aí fica assim pronto, tchau acabou? acabou tchau oi menina, eu nunca queria ir pra gente ensinar a maquiagem aqui que o menino calma aí, pera aí que o menino deixou usar eu falei errado que o menino deixou usar